Vamos dar início a esta audição conjunta a requerimento do PCP, da deputada do PAN e do Bloco de Esquerda sobre a alteração do regime de mobilidade dos centros por motivo de doença. E eu daria de imediato a palavra à senhora deputada Diana Ferreira do PCP para os seus 5 minutos de intervenção inicial. Senhora deputada, tem a palavra. Muito obrigada Sr. Presidente e em nome do Grupo Parlamentar do PCP cumprimentar os representantes da FENPROF, cumprimentar também os representantes da FNE, da SPL e do Conselho de Escolas. Agradecendo desde já a disponibilidade para estarem presentes nesta audição, considerando não só a importância do tema sobre o qual o PCP apresentou o requerimento e as consequências, naturalmente, que o incumprimento e o atropelo a este direito dos docentes têm na vida dos docentes, das suas famílias, na vida das escolas também. Agradecer essa disponibilidade e agradecer também essa disponibilidade, especialmente considerando que na semana passada tivemos a audição com o Sr. Ministro da Educação, tivemos a oportunidade também de, num momento concreto, fazer o confronto com o Sr. Ministro sobre esta mesma situação, em respostas que, naturalmente, não nos deixaram minimamente descansados, muito pelo contrário, deixaram-nos profundamente preocupados face, não só à posição que o próprio Governo assumiu sobre este mecanismo, mas também à própria utilização deste mecanismo, no fundo, para responder a um problema estrutural que a escola pública vive neste momento, que é uma questão da carência de professores. Estamos a falar de dimensões completamente diferentes. Uma coisa é a carência de professores, que tem que ter a sua resolução em várias dimensões, seja, de um ponto de vista da contratação, na resolução também dos problemas de precariedade, de valorização da carreira, de valorização dos seus salários, e isso é um problema estrutural que tem que ser resolvido, e que têm que ser assumidas medidas para tal, e da parte do PCP até temos apresentado várias propostas. Coisa diferente é o cumprimento de um direito, nomeadamente da mobilidade por doença, e já agora um direito que não é só da doença dos próprios docentes, mas que também pode ser requerido por situações de doença de familiares, nomeadamente de filhos e pais, vamos reduzir isto assim sem falar aqui nos graus, mas essencialmente também no seguimento e de cônjuges, que também é um direito e um instrumento que pode ser requerido com esse mesmo enquadramento, e efetivamente o que vimos a assistir, até com a publicação de diplomas recentes por parte do Governo, é, no fundo, de uma restrição deste mesmo direito, e de uma tentativa de limitar a utilização deste mecanismo, até escudando-se em utilizações indevidas deste mesmo mecanismo, muitas vezes também, de alguma forma, colocando aqui em causa professores, mas já agora também médicos, autárquicas e outras pessoas também, que acabam naturalmente por estar envolvidos na questão da comprovação da própria situação de doença e da necessidade da utilização deste mecanismo por parte dos docentes. Dizia eu que a audição que tivemos na semana passada não nos deixou naturalmente minimamente descansados, nós já temos aqui o documento que a própria FENPROF já distribuiu também, no fundo, clarificando cada uma das afirmações que o Sr. Ministro fez sobre estes assuntos, isto para nós é efetivamente bastante importante, para que aquilo que foi dito, que foi dito só parcialmente, não se colocando em cima da mesa a totalidade da realidade do recurso a este mecanismo. E é importante que estes esclarecimentos sejam efetivamente feitos, porque estes esclarecimentos também nos permitem perceber que do que estamos efetivamente a falar é de um atropelo aos direitos dos professores. Ou seja, é mais um elemento e mais um instrumento que, além de colocar em causa direitos que foram conquistados, acaba também, por mais uma vez, ser um fator que afasta e que afastará muitos docentes do exercício das suas funções e que afasta também quem queira exercer esta mesma função e a procurar, porque sabe que pode vir a ser confrontado com uma situação desta natureza que, em caso de necessidade e de efetivamente utilizar um mecanismo e um instrumento da mobilidade por doença, esbarrará num conjunto de critérios que impedem que seja exercido este mesmo direito. Da parte do PCP, é absolutamente fundamental ouvir os representantes dos professores nesta matéria, conhecer as situações concretas, porque, ao contrário do que afirmou o Sr. Ministro, é sobre as situações concretas que nós temos também que nos pronunciar. O Sr. Ministro optou por não o fazer. Nós até colocamos dois exemplos concretos na audição, mas é sobre as situações concretas também que nós temos que nos pronunciar, porque são essas as situações que os professores vivem na utilização deste mesmo mecanismo. É a sua situação pessoal, é a sua situação de doença ou é a situação de doença de um familiar. E é essas situações concretas que nós também queremos ajudar a resolver e que por isso é importante também para nós que aqui, com o vosso testemunho, tragam esses exemplos e naturalmente utilizem o tempo para colocarem o que entenderem, mas que também aqui deixem um contributo para que nós possamos perceber de que forma é que podemos intervir para que o afunilamento que foi feito e o caminho que foi feito mesmo para terminar de retirada de direitos possa efetivamente ser invertido. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passava de imediato a palavra à Sra. Deputada Joana Mordágua, do Bloco de Esquerda, para a sua intervenção. Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu queria saudar os representantes dos docentes. O que todos sabemos porque é que aqui estamos e que não haverá muito mais a acrescentar em relação àquilo que foram as posições que ficaram explícitas na audição do Sr. Ministro. Nós ficámos, de facto, diria mal impressionados com a forma como o Ministro da Educação entendeu explicar as razões que levaram à alteração dos critérios de mobilidade por doença dos professores, porque há uma contradição evidente entre uma intenção anunciada de alterar os critérios por invocando o problema da falta de professores e da falta de professores em determinadas regiões que, de repente, é apagado enquanto argumento, não é assumido enquanto argumento e, em vez disso, aparecem outras circunstâncias, como a do excesso de professores em determinadas zonas, em determinados QZPs, dando a entender que há QZPs que têm uma quantidade de mobilidade por doença que não será aquela que se justificaria se os critérios fossem rigorosos, dando a entender que há professores que se deslocaram para escolas na mesma rua e que essa deslocação ou essa mobilidade não seria aprovada se os critérios fossem rigorosos, ou seja, criando um clima de suspeição sobre os critérios com que atualmente é aplicada a mobilidade por doença, que para nós não faz sentido. Não faz sentido porque, se de facto o Ministério identificasse em algum QZP, em alguma região do país, em algum agrupamento, em alguma circunstância, um abuso relativamente ao sistema e ao regime da mobilidade por doença, deveria fiscalizar essa situação em concreto, resolver essa situação em concreto, retirar a partir daí um conjunto de novas regras cuja racionalidade nós desconhecemos, não entendemos a partir de que critério é que se chegou aos 20 quilómetros e porque não 25 e porque não 30, nem a partir de que critério é que se chegou ao número de vagas que são abertas para a mobilidade por doença, nós temos que aqui compreender os argumentos, nomeadamente da FENPROF, que até que foram distribuídos agora, em primeiro lugar, os argumentos relativamente à concentração a norte da mobilidade por doença, porque é também a concentração geográfica dos professores e isso sempre foi tido como uma coisa normal. E em segundo lugar, esta ideia de que a mobilidade por doença, se a mobilidade por doença é ou não uma forma de aproximação à residência e que é uma questão complexa, porque se por um lado ela não deve ser uma forma de aproximação à residência, por outro lado também é verdade que os mecanismos de aproximação à residência que deveriam ter existido ao longo dos tempos não foram existindo e portanto muitos professores acabaram por conseguir a aproximação em determinadas circunstâncias de fragilidade ou de doença, mas não só de doença capacitante, por via deste mecanismo. Seja como for, das duas uma, e essa é a nossa perspectiva, ou havia um abuso sobre o sistema de mobilidade sobre doença e esse abuso tinha que ser caso a caso verificado e corrigido, ou havia um problema geral de falta de professores e de colocação de professores e nesse caso o que há a fazer é rever todo o regime de recrutamento e mobilidade de docentes e isso implica uma negociação com os sindicatos e implica rever todos os critérios, mas com respeito por critérios que são históricos e que são aqueles que devem, do nosso ponto de vista, continuar a ser os critérios principais, que é a questão da graduação, o princípio da graduação como critério para a aproximação à residência, a questão da vinculação, do direito à carreira e também agora muito pontuado com as necessidades de apoio na deslocação e habitação para os professores deslocados. Eu queria só colocar uma questão que tem a ver com a notícia de que os professores estariam nove dias para apresentar o atestado e o requerimento para poderem aceder a este novo regime de mobilidade por doença. Por doença, essa foi, estava aqui a procura da notícia para dizer com precisão, mas se eu não estou enganada foi, exatamente. Professores doentes têm nove dias para obter atestado médico, foi a notícia no dia 24 de junho de 2022. Pergunto se foi assim que aconteceu, o que é que pensam sobre este prazo, o que é que sabem de eventualmente são docentes que tenham ficado fora deste regime e os demais comentários que entenderem fazer. Muito obrigado, Sra. Deputada. Neste momento teria lugar a apresentação do requerimento pelo PAN, mas como imaginam, a deputada única tem que estar em várias comissões ao mesmo tempo e, portanto, não consegue ainda dividir-se para estar em mais do que uma ao mesmo tempo no processo, mas como este requerimento foi enviado a todos, tiveram conhecimento do documento, e, portanto, eu ia avançar diretamente para as entidades que aqui estão, pedindo ao Conselho de Escolas, na pessoa do Dr. António Castelo Branco, que é o seu presidente, para a sua intervenção, tem dez minutos, o tempo contá-lo em cima naquele relógio, a palavra é sua. Muito obrigado. Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Educação e Ciência, Sr. Deputado Alexandre Quintanilha, Excelentíssimos Sras. Deputadas, Excelentíssimos Srs. Deputados, Excelentíssimos representantes das Associações Sindicais de Professores, professores licenciados, FEMPROP e FNE, mais presentes. Obrigado. Começo por agradecer, em nome do Conselho de Escolas, o convite formulado para estar presente nesta audição parlamentar, que muito nos honra. Inicio a intervenção dedicada à mobilidade por doença, referindo que o Conselho de Escolas já se pronunciou sobre este assunto, a solicitação da tutela, através do parecer nº 3, 2016, de 12 de maio, por ocasião da publicação do despacho nº 9.004, a 2016, de 13 de julho, e, mais recentemente, através do parecer nº 1, 2022, de 1 de junho, relativamente ao decreto de lei, ora publicado. A mobilidade por doença, regulamentada inicialmente pelo despacho nº 9.004, a 2016, de 13 de julho, veio substituir o destacamento de condições específicas, regulado pelo despacho nº 6.042, de 2012, de 26 de abril, na versão dada pelo despacho nº 47.73, de 2013, de 8 de maio, que autonomiza este procedimento face aos concursos previstos no Decreto-Lei nº 20.006, de 31 de janeiro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 51.009, de 27 de fevereiro. De acordo com o diploma ora revogado, o despacho nº 9.004, a 2016, os docentes de carreira dos agrupamentos de escola ou as escolas não agrupadas e dos quadros de zona pedagógica podiam recorrer... Eu peço desculpa que o braço já é curto. Portanto, podiam requerer a mobilidade por doença ao abrigo da alineada do artigo 68 do Estatuto da Carreira Docente, desde que fossem portadores de doença incapacitante ou tivesse a seu cargo cônjuge, pessoa com quem vivesse em união de facto, filho ou equiparado, ou parente ou afim, no primeiro grau da linha reta ascendente, naquelas condições. Apresentando a documentação necessária, o docente era colocado em mobilidade no agrupamento de escolas ou a escola não agrupada que teria solicitado. O ponto quadro do referido despacho referia que a colocação do docente em mobilidade por doença não poderia originar insuficiência ou ausência de componente letiva para os docentes do agrupamento de escolas ou a escola não agrupada de colocação. No entanto, originava no agrupamento de escolas ou a escola não agrupada onde o professor se encontrava colocado e de onde saía uma vaga que teria de ser preenchida através de concurso, o que a algumas escolas podia não ser possível. Também nos agrupamentos de escolas ou escolas não agrupadas de colocação em mobilidade por doença, chegavam a ser colocados quase duas centenas de docentes num só, às vezes até ultrapassando este número, a maioria dos quais, sem que o agrupamento de escolas ou a escola não agrupada tivesse qualquer hora letiva para lhes atribuir. E porquê que isto acontece? Porque todos sabemos que os QZPs 1, 2 e 3, onde se concentram mais de 80% dos professores em MPD, são aqueles que congregam a grande maioria de docentes no país. A distribuição geográfica é, todos o sabemos, irregular, pois as maiores necessidades estão nas regiões de Lisboa e Vale do Tejo, que é a ZP7, e do Algarve, que é a ZP10, enquanto a maioria dos professores disponíveis têm residência na referida zona pedagógica 1, 2 e 3, que abrangem os distritos de Braga, Viana do Castelo, Porto, Bragança, Vila Real, Aveiro ou Viseu. E é nestes distritos e nestes concelhos que se verificam as escolas com elevado número de professores em mobilidade por doença. O que se verifica é que nos concursos os professores que necessitam trabalhar concorrem a contratos nos QZPs de Lisboa e Vale do Tejo e Algarve e quando conseguem vincular, vão vincular nestas regiões, procurando depois, legitimamente, a aproximação à residência, recorrendo às várias figuras da mobilidade. Ora, segundo o preâmbulo do decreto, foi para fazer face a esta realidade de falta de professores que em muitas escolas de algumas regiões do país, quando há um número excessivo noutras, que foi publicado o atual decreto-lei nº 41, 2022, 17 de junho. No entanto, a MPD existe para garantir a proteção e apoio na doença aos docentes, quer dos próprios, quer de familiares que se encontram ao seu cargo, como se pode ler também no preâmbulo do normativo. O Conselho das Escolas considera que tem que ser garantida a colocação em mobilidade por doença a todos os docentes que comprovadamente dela necessitem. Considera ainda que esta mobilidade por doença só pode estar sujeita ao tipo e gravidade da doença de que o docente ou o familiar padece. O diploma determina ainda que em cada escola o número máximo de acolhimento em docentes em mobilidade por doença, sem componente letiva, será de 10% o número de professores do quadro de cada agrupamento de escolas ou escola não agrupada, podendo, portanto, neste caso, limitando o número de professores em cada agrupamento. Esta definição de capacidade de acolhimento, que é definida por grupo de recrutamento para otimizar as colocações, poderá condicionar o acesso à mobilidade por doença, pois, independentemente da gravidade da doença do docente, se a capacidade de acolhimento do grupo de recrutamento estiver esgotada, não poderá ser colocada, independentemente da existência de vaga em outros grupos. Em suma, e de acordo com o parecer número 1 de 2022, o Conselho das Escolas considera que a mobilidade por doença deve ser garantida a todos os que dela necessitem, tendo por base e fundamento a gravidade da doença e ou o grau de dependência que a mesma provoca no próprio cônjuge e parentes em primeiro grau de linha direta ascendente ou descendente. Assim, defende a verificação e comprovação atempada das condições exigidas para a concessão da mobilidade. Se há casos duvidosos ou irregulares, devem ser identificados com as devidas consequências para os responsáveis. Concluindo, a mobilidade por doença deve ser garantida a todos os docentes que dela necessitem, devendo haver uma fiscalização que identifique as fraudes, se as houver. Defendemos que deve ser efetuado um levantamento das necessidades de mobilidade por doença e dos movimentos das mesmas, de modo a que seja encontrado um equilíbrio entre as necessidades dos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas e o número de professores que são colocados. Se me permite, Sr. Presidente, e tendo ainda tempo, respondia à Sra. Deputada Joana Mortágua, relativamente... Como? Foi que colocou a questão dos nove dias para apresentar atestado. É verdade, mas é preciso dizer que os concursos têm sempre prazo e que todos nós sabemos. O concurso decorreu nesse período em junho, podia ter decorrido em maio ou em julho. Nós sabemos, a DGAI abre o concurso, dá um prazo. No entanto, há sempre depois, pelo menos mais um ou dois períodos, em que os docentes podem validar, revalidar a candidatura, caso não tenham tido a oportunidade de entregar algum documento, podem sempre, em situação posterior, entregá-lo. Portanto, as escolas têm dois ou três períodos. Por acaso, na mobilidade por doença, não sei agora se são três. Há sempre o terceiro. Há um agora e depois há um segundo. Há sempre o último período, que é das denúncias, aquela que não aparece mencionado, mas que às vezes aparece. Este ano, portanto, houve o primeiro e há agora um segundo período para validação, certo? É isso que vai haver, em princípio. Sim, o calendário não aponta, mas normalmente é sempre garantido o direito do professor apresentar uma reclamação e ser permitido a entrega. Até aqui tem sido. Se não for este ano, será o primeiro. Mas é só para confirmar, portanto, os nove dias. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu é que agradeço também o tempo que ainda lhe restava um pouco de tempo e a nossa tradição é, se não usou agora, pode usar o tempo que lhe resta no fim. É assim que nós temos funcionado e será-se da mesma maneira que vamos fazer. Eu gostava de agradecer, esqueci-me de dizer que o Conselho de Escola está aqui representado pelo Dr. António Castelo Branco, que é o Presidente, e pela Dr. Ana Cláudia Cohen, acho eu, que deve estar aqui, a quem dou também as boas-vindas, que é Vice-Presidente. Agora, peço à Federação Nacional dos Professores, que está aqui representada pelo Dr. Mário Nogueira, que é o Presidente, e por vários outros professores, os Dr. Francisco Gonçalves, que está ali atrás, o Dr. José Feliciano Costa, que também está ali atrás, a Dr. Sónia Rocha, que está ali, a Dr. Ana Paula Alves, que não está, ou está ali, não, 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 sim, óbvio, o Dr. Fernando Gonçalves, está aqui, e a Dr. Sílvia São Miguel, a todos, duas boas-vindas, que está ali, sejam todos bem-vindos, têm 10 minutos para a vossa intervenção inicial, podem organizar da forma que entenderem, mas estou eu que dou a palavra a cada um de vós na altura, acho que é o Dr. Mário Nogueira, com certeza. Então, cumprimentar o Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, agradecer esta sessão, começar só pelas respostas, portanto, a questão dos nove dias para o período de, entre aspas, concurso, foi assim, embora o Sr. Secretário de Estado se tivesse comprometido a abrir um período de aperfeiçoamento no dia, a seguir, à saída de resultados, para a entrega de documentos em falta, sendo que quem precisar de entregar a testar de multiusos, como é evidente, é impossível daqui a duas semanas tê-los, porque são no mínimo um ano para conseguir obter. Dizer também que a falta de professores não se resolve com mecanismos passíveis de fazer aumentar as baixas médicas, que é o caso, e dizer que a fraude a existir, em nossa opinião, combate-se com medidas de fiscalização apertada e punição exemplar de quem comete a fraude, que neste caso envolverá sempre, pelo menos o próprio, um médico e um autarca em muitos casos. Depois, nós distribuímos os textos para esclarecer que desde o início que a FENPROF criticou o regime proposto, está aí o parecer, que nós hoje distribuímos. Também apresentámos alternativas que não foram atendidas pelo Ministério da Educação, e depois também um texto com esclarecimento sobre as declarações que o Sr. Ministro fez aqui nesta Comissão no passado dia 13, e que é a nossa opinião, ao lançar algumas insinuações e em verdade sobre os professores, desrespeito aos professores, e não fica bem a um Ministro da Educação. Insinuações, e começo por aqui, por exemplo, afirmando que com o anterior regime houve professores a mudar de escola para outra escola da mesma rua, e é verdade, mas deveria ter acrescentado o motivo, é que era a única forma de os professores que não podiam ter componente letiva, terem redução da componente letiva, porque mantendo-se na mesma escola daquela rua, não lhe era permitido ter essa redução. E nós perguntamos, e quem não pode mesmo ter componente letiva? O que faz? Não concorre à mobilidade? Concorre e depois diz que não pode assumir a função porque não pode ter componente letiva? O colega Fernando Gonçalves é um exemplo, e eu, Sr. Presidente, se permite então passar-lhe a palavra, que dará o exemplo do que é que lhe poderá acontecer com este novo regime. Dr. Fernando Gonçalves, tem a palavra. Boa tarde, que todos e todas queria agradecer o convite da favor para estar aqui hoje e a disponibilidade de conhecimento e educação para nos ouvir. Sabo Fernando Gonçalves, Fernando Gonçalves, tenho 59 anos, receitou em Fila Calva de Caia e sou professor de artes visuais a mais de 25 anos. Em 2006, apareceu com o problema que exigiste na corda bonita direita, Fiz cirurgia, cortectopia, seguida de radioterapia e pensei que o problema tinha ficado resumido e melhorando a fenda-se significativamente a funcionalidade de voz. Quanto espiritu teve uma recidiva e foi necessário fazer uma cirurgia de resgate-religência do bia, que deve tão profundamente a funcionalidade de voz. Faço terapia de falar vários anos para desempumpir esta voz se exigeada e articulada. Isto pode entrar novamente desempumpir a voz resolvente. Existe a possibilidade de poder vir a usar uma prótese funatória, mas tem riscos associados. São efetivo no acupamento de escolas coelhicas, truídeas, conselho de segunda-feira da feira. Isto pode entrar por dois anos. Outro anos no acupamento de escolas caia-nascente, em Vila Nova de Caia, conselho contra o resíduo. Trabalho na escola secundária caia-nascente e estou integrando em vários grupos de trabalho. As pessoas conhecem-me e estão habituadas na minha voz sensiada e articulada. Já exerci funções de assessoria na direção de um acompanhamento no cabinete de baixa. Fiz partilhas quantas funções de educação especial, condizias do apoio mais individualizado e faço parte da equipe do projeto do que com escolas e da equipe da biblioteca escolar. Nesta última sou o responsável por o projeto do hábito do convivimento 14-20-Rabit. do Plano Nacional de Leitura, que recorreu-se com a literatura no sentido de promover a leitura e a escrita nos cofês do ensino secundário. do Plano Nacional de Leitura, que recorreu-se com a literatura no sentido de promover a leitura e a escrita nos cofês do ensino secundário. Refrido em primeiras que o diretor confia o conceito de consigo e define o número dos centros recolhidos por grupo de recordamento em que seja possível atribuir pelo menos 6 horas de acompanhamento ativo. de todos os povos de ordenamento. Sou unicenciado de arquitetura. Estreje para a equipe do Banco Nacional. Concluí a parte do curricular do Dr. Bento em Ciências de Educação e tenho o curso de pós-graduação de professor Bíblio Tecari. como se pertence com espaço e o tempo na escola eu posso ser útil e contribuir com o teu trabalho como professor bispo, secretário como um interativo eu ia comentar deixe-me interromper que é o seguinte eu 90% do que está a dizer eu não consigo ouvir portanto eu agradecia que depois nos deixasse ficar este documento espero que pudesse ser distribuído mas pode continuar não quero interromper a sua intervenção tem tempo até aos 10 minutos pode ir mais se quiser mas era muito importante que depois nos deixasse ficar o documento que eu imagino que a grande maioria dos deputados também não conseguem perceber o que o doutor Francisco Gonçalves Fernando Gonçalves está a tentar transmitir-os neste momento mas permito-me se eu quiser trocar com a minha colega Silvia e o doutor 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 Mário e depois passamos ao doutor Silvia para dar uma introdução ao doutor Silvia que a doença não é uma colocação e que antes as decisões eram casuísticas vejamos não será agora um concurso com vagas por grupo de recrutamento já aqui foi dito candidatos listas ordenadas e colocações parece-nos que sim e com critérios que inclusivamente impedem de concorrer aqueles que estão colocados a menos de 20 km em linha reta mesmo que esses 20 km sejam medidos entre a Câmara Municipal do Barreiro e uma escola de Lisboa por cima do Rio Tejo bom é o que acontece com colegas que para quem até 10, 15 km já são demais e que mesmo assim apesar das suas dificuldades querem dar aulas e a colega Silvia São Miguel é um exemplo para todos nós de quem com todas as dificuldades quer dar aulas porque por exemplo talvez não se lembrem mas eu lembro aqui quando estivemos todos em ensino à distância esta foi a colega que transformou a mala do carro numa sala de aulas e deu aulas no cimo do monte para conseguir ter rede infelizmente agora está impossibilitada de fazer aquilo que gosta quer e que pode quer dar aulas porque não pode concorrer e Sr. Presidente pode então passar à colega Silvia Sr. Presidente faça a palavra à Sra. Excelentíssimos Sras. e Srs. Deputados a todos os presentes tenho 62 anos sou doente crónica imunodeprimida com 68% de incapacidade definitiva padecendo de um síndrome de sobreposição de espondilita tanquilosante com artrite reumatoide duas doenças altamente incapacitantes com atingimento poliarticular e sou professora de educação física fui diagnosticada há 11 anos no serviço de reumatologia do Centro Hospitalar de São João onde sou seguida regularmente ambas as doenças são autoimunes crónicas incuráveis para as quais existe apenas a tentativa de retardar tanto quanto possível o seu agravamento através de terapias imunossupressoras corticoterapia terapia anti-inflamatória medicina física e de reabilitação para a tentativa de manutenção da autonomia funcional possível consegui durante 10 anos e não sem muitíssimas dificuldades manter-me na minha escola de provimento no ano 2020 com o agravamento substancial de toda a sintomatologia vi serem aumentados para cerca de 4 horas diárias os tratamentos de reabilitação destinados a manter a integridade física e a autonomia funcional possíveis além disso comecei a ter dificuldades em deslocar-me para a escola e da escola para o hospital onde faço os tratamentos quer conduzindo quer utilizando os transportes públicos pela morosidade das deslocações nestas condições decidimos eu e o colégio de médicos que me acompanha que seria tempo de pela primeira vez e para o ano letivo que está agora a terminar 21-22 recorrer à mobilidade por doença fui assim colocada numa escola junto ao hospital onde faço os tratamentos diários permitindo-me conciliar o tempo de trabalho o tempo de descanso e o tempo de tratamentos recordo que preciso como todo ser humano de 8 horas de descanso tenho 6 horas de rigidez matinal sintomatologia comum em ambas as doenças que padeço e nas quais pouco mais posso fazer se não esperar que a medicação faça efeito e tentar através da sinesiologia funcional recuperar o movimento do meu corpo além disso tenho mais 4 horas de tratamentos de reabilitação somando tudo restam-me 6 horas do dia para dedicar ao meu trabalho e às deslocações qualquer outra escola que não aquela na que fui colocada este ano obrigar-me a deslocações mais prolongadas que seria tempo retirado aos tratamentos e isso não posso fazer sobre pena de ver agravar-se ainda mais a minha condição recentemente ao tentar entrar no portal de mobilidade por doença para fazer o upload dos documentos necessários para o pedido de mobilidade para o próximo ano percebi que não posso aceder ao upload foi-me vedado o acesso ao portal pelo facto de a escola para a qual necessitava de concorrer não distar os tais 20 km em linha reta pelas minhas contas dista 18,5 km portanto faltam 1500 metros que na realidade são 25 km portanto por estrada esta nova regra cega surreal e descontextualizada é por ausência de análise casuística um verdadeiro atentado à integridade física e psicológica dos mais frágeis e é um atentado mascarado da garantia de proteção e apoio na doença percebi assim que afinal a mobilidade por doença não é para mim e apesar de reunir todos os critérios de idade incapacidade e doenças não mereço porque me faltam 1500 metros não a mereço nem a merecem todos aqueles que se encontram nas mesmas condições que eu e não somos poucos percebi também que a doença é um concurso e que as patologias e sofrimento alheio se medem em quilómetros em linha reta assim merecerão a mobilidade por doença todos aqueles mais saudáveis que se conseguem deslocar e sem uma fiscalização rigorosa necessária continuarão a merecer aqueles que usam a mobilidade por doença com outros propósitos que não o tratamento médico senhor presidente senhoras e senhores deputados hoje como em todos os dias dói-me tudo mas dói-me também a alma um misto de desacreditar da humanidade de desgosto e de revolta pela falta de compaixão humanidade sensibilidade e pela total falta de respeito pela integridade física e psicológica daqueles que realmente necessitam na mobilidade por doença muito obrigada muito obrigado não sei se só dizer que não estão connosco dois colegas que não puderam estar um deles que é um professor de Cantanhede que está colocado numa escola em Coimbra na secundária D.Dinis e que não pode concorrer à mobilidade por doença porque lhe faltam 20 metros da porta da Câmara Municipal de Coimbra para a EB23 de Cantanhede faltam-lhe 20 metros e outra colega a Ana Paula precisamente que o senhor presidente citou no início porque faz acompanhamento a um filho que tem uma situação gravíssima de autismo que está efetiva na Amadora numa escola da Amadora que está deslocada em mobilidade por doença aqui na António Arroio e que este ano foi impossibilitada de concorrer não é para a António Arroio é para qualquer escola de Lisboa porque a distância nunca dá e que por exemplo hoje não está aqui connosco precisamente porque está a atender o filho que não pode ficar com mais ninguém ela vive sozinha com o filho não tem mais ninguém que apoie e portanto foi impossibilitada de concorrer claro que nós estamos a tentar que o Ministério da Educação através de uma análise casuística destas situações e posposições possa vir a acolher o pedido mas parece-nos a nós que não é esta a forma de pronto neste caso proteger estes colegas que é ter que pedir por favor se à margem das leis não se importam de lhe fazer o favor de os deslocar esta não é a forma correta a forma correta em nossa opinião é fiscalizar como disse bem a Silvia e outros colegas o que são abusos e o que são fraudes e proteger aqueles que precisam obrigado senhor presidente muito obrigado pelas intervenções as três Mário Nogueira Fernando Gonçalves e Silvia São Miguel agora tem a palavra os grupos parlamentares que ainda não falaram e começo por dar a palavra agora os períodos são de cinco minutos cada e o primeiro a ter a palavra é o deputado Bruno Aragão do Partido Socialista Muito obrigado senhor presidente cumprimento as senhoras e os senhores deputados cumprimento as senhoras e os senhores professores e as entidades que representam assim para para simplificar senhora professora Silvia São Miguel eu fui um aluno de boas notas menos a educação física de facto a disciplina não era mais proficiente mas espero que depois desta audição possa de facto acreditar um pouco mais na humanidade pelo menos vou-me esforçar um bocadinho para isso permitam-me por isso que só para enquadrarmos aquilo que estamos a discutir e para que nós como legisladores e como fiscalizadores possamos também fazer o nosso trabalho esclarecer ou pelo menos tornar claro que este sendo um regime próprio da carreira docente não pode ser naturalmente desgarrado do que é o regime de contratação e de colocação de professores é o que lhe dá corpo mas é também isso que tira qualquer suspeita sobre esta discussão para que também lá fora não sintam que há algum particular em relação aos professores porque não há e não podemos também enfim esclarecer que este regime em nenhum momento dispensa a prestação de serviço e portanto o compromisso dos professores com a escola ou com a escola para a qual pretendem ir e isso é muito importante porque apesar dos números sejam 8% 9% e vocês aqui exemplificaram isso muitas vezes a lei dos grandes números é pouco sensível aos casos concretos que lhe dão corpo mas como legisladores e como fiscalizadores nós temos que atender às duas realidades temos que olhar o quadro como um todo e depois temos que ver os casos concretos e isso dificulta também muito a nossa capacidade ou a nossa as opções que temos e por isso sintam no conjunto de questões que vos vou colocar e que depois terão que gerir também com as questões dos outros grupos parlamentares sintam a certeza de quem quer pelo menos esclarecer e poder daqui informar e ajudar a resolver ou chegarmos a um melhor entendimento e portanto a primeira questão que vos coloco com toda a sinceridade é se este modelo se tornou ou não uma forma de colocação e muitas das pressões que colocaram suscitaram esta questão que eu nem tinha preparada as pressões como renda amizade as situações de conciliação as experiências vividas o compromisso com os projetos que já vêm na escola e se sim se o despacho anual não é sempre todos os anos um stressor e esta seria a minha primeira questão a minha segunda questão é se entendem que o modelo que estava vigente se quiserem o plasmado no último despacho porque se quiser era o melhor quadro comparativo merecia ou não ser revisitado e aqui também sem nenhuma posição ou valorização se o despacho que existia era suficiente se sim isto é se merecia ser revisitado em que dimensão isto é se ajustes mais circunstanciais e nesse sentido quais ou se por um lado merecia ou deveria ter uma revisão mais profunda diferente desta pelaquilo que vocês foram trazendo e portanto como preconizariam essa mudança mais profunda se entenderem que essa questão se coloca como acham que nós devemos fazer o equilíbrio entre os casos concretos que vocês conhecem muito melhor do que nós e que aqui exemplificaram e as necessidades reais que pontualmente em algumas escolas em alguns quadros de zona pedagógica se verificaram como vocês também foram ilustrando mas sem tornar isso o quadro geral mas procurando também ser sensível a estas questões e uma última questão se quiserem mais geral já não tão concreta com este momento mas com uma discussão que vamos ter que fazer e que vamos iniciar certamente que é no novo modelo de contratação e colocação de professores há uma coisa que nós sabemos infelizmente é que as necessidades por doença seguramente não deixarão de se colocar porque mais uma vez elas são intrínsecas e idiosincráticas e portanto num próximo modelo num modelo diferente que pressupostos nós deveríamos manter como nós deveríamos pensar também estas questões e que mecanismos nós deveríamos assegurar muito obrigado Obrigado Sr. Deputado eu passo de imediato a palavra à Sra. Deputada Cláudia André do PSD Muito obrigada Sr. Presidente cumprimento os colegas o Sr. Presidente as Sras. e Srs. Deputados cumprimento igualmente a FNE a FENPROF a Associação Sindical de Professores Licenciados e o Conselho de Escolas muito obrigada pelo testemunho e pela ajuda que nos dão a ferir enfim estes estes constrangimentos que por vezes acontecem aquilo que o PSD traz para enfim questionar e no fundo afirmar é algo que não difere muito daquilo que fizemos na audição com o Sr. Ministro o Decreto de Lei 41 de 2022 contempla medidas tomadas que representam um maior rigor uma maior fiscalização para a mobilidade por doença o PSD concorda com a necessidade de melhorar o sistema de mobilidade por doença concorda que deve ser deve existir uma maior rigor neste tipo de mobilidade aliás tínhamos no nosso programa eleitoral agora isto não significa de todo que concordemos com o conteúdo ou todo o conteúdo pelo menos do Decreto de Lei 41 de 2022 e não podemos concordar por uma razão muito simples porque para o PSD é fundamental mas fundamental que o regime de mobilidade por doença garanta que todos mas todos os docentes com doença incapacitante ou um familiar afim sejam colocados onde a sua condição os limita ou onde a sua condição os obriga portanto isto tem que ser uma premissa como é evidente para todos e quero acreditar que o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado também estarão preocupados em colocar enfim os docentes que infelizmente são bastantes como casos que hoje aqui vimos reportados ficarão pelo menos em escolas onde a sua condição lhes permite lecionar e trabalhar com alguma compensação profissional aquilo que nos traz enfim a acreditar isto um pouco é o seguinte o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado garantiram na audição passada que os casos que não se enquadravam nestas regras iam ser analisados caso a caso e portanto todos os casos onde existisse esta salvaguarda ou seja salvaguardariam todos os casos que não se encaixariam nestas regras do decreto-lei e por isso onde eles por algum motivo de força maior as pessoas tivessem que ficar colocadas ou as pessoas tivessem que ficar colocadas noutro local elas seriam colocadas e por isso a nossa pergunta é realmente muito simples os sindicatos os senhores professores aqui presentes e aqueles que representam acreditam que será possível uma análise casuística e com a mesma salvaguardar que todos os docentes com doença incapacitante ou enfim familiares próximos sejam efetivamente colocados nós não defendemos que têm que ser colocados na escola onde pretendem diretamente como acontecia até aqui muito pelo contrário achamos que sim que os senhores professores podem e devem ser colocados onde possam fazer falta e serem mais úteis não é? e se há duas escolas ao lado de uma de a outra em que faz falta um professor de matemática numa e na outra não e esse professor de matemática até pediu para aproximar para aquele concelho e porque não ficará colocado na escola onde faz falta ao invés de ficar ao lado porque é uma escola que se calhar tem mais empatia ou está mais habituado portanto nós não dizemos com isto que os professores deverão ficar rigorosamente isto é evidente que em concelhos onde há só um agrupamento não faz sentido mas em concelhos onde há muitas escolas poderá fazer sentido esta colocação não tão objetiva no que diz respeito ao agrupamento mas efetivamente preocupa-nos é isto é que todos os docentes estejam colocados onde a sua condição os obriga e assim se consiga também uma boa ligação entre as necessidades que algumas escolas possam ter e outras mesmo que houvesse excesso de professores isto seria no nosso entender uma boa uma prática de boa gestão mas que é evidente se salvaguarda que qualquer docente com doença incapacitante fique onde é possível na sua condição muito obrigada muito obrigado senhora deputada eu passo de imediato a palavra ao deputado Gabriel Mitar Ribeiro do Chega para a sua intervenção parece que passou a tempestade obrigado senhor presidente senhor presidente senhoras e senhores votados cumprimento os representantes da FNE da FENPROF da SPL e o presidente do conselho de escolas e cumprimento os demais presentes na alteração do regime de mobilidade por doença de educadores e professores a rigidez dos critérios propostos merece reparo destaco o critério da mobilidade para uma distância máxima do raio de 50 km a questão de requerer a mobilidade até uma escola que diz a mais de 20 km a questão das escolas só poderem acolher até 10% da dotação global do seu quadro docentes sem componente letiva enfim estou a exemplificar apenas para me referir que esta rigidez de critérios e a forma impositiva da sua implementação no fundo está a replicar o mesmo tipo de procedimentos desfuncionais das cotas que limitam o acesso aos 57º escalões da carreira docente apesar das classificações de elevado mérito dos docentes nós agora estamos perante algo equiparável a cotas por doença portanto o governo socialista não aprendeu nada e insiste na mesma variante de lógicas desfuncionais é que as escolas serão comunidades saudáveis coesas enquanto os mesmos princípios forem universais e válidos para todos professores alunos funcionários acontece é que nós ao longo de décadas andamos a construir um modelo de escola que é desfuncional por um lado em relação aos professores os governos seguem uma lógica que já tem alguma tradição a lógica de imporem uma regulação cada vez mais restritiva cada vez mais impositiva cada vez mais autoritária aos professores no regime de horários e faltas dos professores no regime de progressão na carreira agora é uma nova variante que é o regime da mobilidade por doença portanto nós estamos perante um policiamento seletivamente direcionado contra os professores agora veja-se o inverso em relação aos alunos a lógica é inversa a irresponsabilidade e comportamento intoleráveis de certos alunos evidentemente não generalizo beneficiam de políticas altamente lexistas mesmo quanto ao regime de faltas dos alunos a justificação de faltas dos alunos dispensa critérios fiáveis todas as desculpas e mais algumas servem para justificar as faltas dos alunos e por fim ainda se impõe a transição facilitada dos alunos nas mais variadas circunstâncias sobretudo para compor estatísticas agora vejam numa mesma e única instituição existe uma pressão política e ideológica fortíssima com sentidos contrários e cada vez mais extremados diz tudo que suportem tudo e suportem cada vez mais aos alunos exige pouco e cada vez menos portanto as nossas escolas enquanto instituições foram conduzidas a um curto circuito moral intelectual cívico social esta é receita infalível para a inviabilidade do ensino em tempos de escolarização massificada nós andamos também a semear o falhanço das nossas sociedades é muito justa a ambição que partilhamos de travar esta injustiça que está diante de todos nós a alteração do regime de mobilidade por doença mas nós só vamos construir soluções sustentáveis quando percebemos que temos que renovar profundamente a ideia de escola os testemunhos que ouvimos aqui recomendam isso a própria ideia de escola hoje está longe de ser uma fonte de saúde portanto é esta a reflexão que eu gostava de deixar a todos os presentes muito obrigado passamos agora às intervenções dos grupos requerentes e dava as boas-vindas à senhora deputada Inês Sousa Real do PAN que agora consegue estar connosco mas a primeira intervenção é do PCP e eu passava tem 3 minutos não é muito tempo eu se calhar à senhora deputada do PAN vou dar um bocadinho mais porque não esteve aqui no início mas só um bocadinho mais a senhora deputada Diana Freira tem a palavra muito obrigada senhor presidente reitero os cumprimentos apresentados inicialmente e algumas observações agradecendo primeiro as reflexões que aqui nos trouxeram e os testemunhos concretos de professores que vão ser prejudicados com este diploma e que precisam mesmo do recurso ao instrumento de mobilidade por doença eu penso que isto é importante para nós percebermos que quando falamos da injustiça que estas alterações introduzem estamos a falar de consequências concretas na vida de docentes que querem continuar a contribuir para a escola pública e a quem está também a ser negado esse direito e como tal para nós é também importante que estes exemplos concretos estejam aqui apresentados para que se perceba que não estamos a falar no abstrato nem de conceitos só filosóficos ou reflexões mais filosóficas sobre esta mesma matéria naturalmente que todos os usos abusivos ou qualquer fraude que possa existir tem que ser combatida como os próprios representantes dos professores também aqui o afirmaram o que não se pode é utilizar essa dimensão como pretexto para assumir que há quase que uma utilização generalizada abusiva deste instrumento quando isso está naturalmente muito longe de corresponder à verdade aliás tenho certeza que os professores que utilizam este instrumento preferiam não ter que o fazer porque isso significava que não tinham nenhuma doença nem nenhuma doença incapacitante que os obrigasse a recorrer a este mecanismo e que ninguém da sua família ou seu cônjuge ou filho ou pai precisava ou estaria numa situação de dependência que obrigasse à utilização deste mesmo instrumento da nossa parte o que nós também conseguimos retirar é que efetivamente a análise que fizemos inicialmente é de que há uma exclusão de muitos docentes com estas alterações é de que há uma negação de direitos aos professores direitos que foram também eles conquistados pela luta que os professores desenvolveram e que acaba no fundo esta alteração por tratar uma situação que tem que ter uma especial atenção por força do que representa de uma forma administrativa tratando tudo um bocado em chapa 5 quando objetivamente o que isto tem que significar é uma proteção na doença e é a garantia das condições para que os professores possam exercer as suas funções de acordo também com as condições que têm para as exercer e garantindo o devido acompanhamento médico a que têm direito da parte do PCP nós iremos naturalmente continuar a acompanhar esta questão o que queríamos efetivamente também colocar era que nos dissessem da vossa parte face a um decreto-lei que já está publicado face a medidas que já estão em curso perceber também da parte da Assembleia da República dos vários grupos parlamentares e no caso do PCP de que forma é que nós também podemos contribuir para que o que de mal isto trouxe possa também ser invertido e já agora perceber se o próprio Ministério considerou em algum momento as preocupações que foram colocadas em diferentes momentos ou seja já a própria FNPROF desde logo se opôs a este diploma mas perceber se ou em conversas ou em qualquer momento o que foi as preocupações colocadas e as rejeições que colocaram foram tidas em conta ou não pelo Ministério da Educação ou se foram simplesmente ignoradas Muito obrigada Sr. Deputada Eu passo agora a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real Eu fiz referência ao documento que há ao pedido de audição que teve expliquei que sendo única não consegue estar em dois sítios ao mesmo tempo mas de qualquer maneira teve oportunidade de ouvir as intervenções todas dos requerentes que estão aqui também portanto passo-lhe a palavra à Sra. Deputada Muito obrigada Sr. Presidente e desde já agradecer o cuidado que teve porque efetivamente estive na audição do Sr. Ministro da Administração Interna e como coincidia com a minha intervenção não me foi possível vir apresentar o requerimento Queria também agradecer os contributos e a presença dos vários representantes aqui das várias associações para o PAN de facto era fundamental e não podíamos deixar de requerer estas audições bem como a audição do Sr. Ministro em função desta alteração das regras que definem a imobilidade por doença pois como já aqui foi referido nós não podemos estar a sujeitar a critérios que devem de facto respeitar este princípio fundamental que emana da própria Constituição quer o direito à saúde quer o direito ao trabalho em função de outros critérios que agora vimos ser introduzidos nomeadamente a capacidade das escolas estarem a atribuir aos candidatos trabalho que tenham ou não disponível portanto não nos faz qualquer tipo de sentido mesmo o argumento que é referido no diploma de que a ideia é mitigar a esquecer dos professores que possam existir em alguns territórios e escolas de que poderia resultar na ausência dos critérios definidos também não nos faz qualquer tipo de sentido e já aqui ouvimos falar até que esta regra aplicada esta medida aplicada à regra aos quadros de facto estamos aqui às vezes a falar de 1500 metros penso que foi isso que a senhora professora referiu há pouco e de facto é um absurdo que não prevaleçam outro tipo de critérios quando só podem pedir a transferência para as escolas se estiverem situados no raio de 50 metros medidas em linha reta no endereço do PAN isso não faz qualquer tipo de sentido também não se consegue perceber em que medida é que o governo entende que a solução proposta melhora a situação do docente nomeadamente que esteja a fazer tratamento seja ele de modo diálise a recuperar de quimioterapia ou radioterapia ou até mesmo que possa ser cuidador seja de filhos e de crianças com deficiência profunda ou até mesmo de um pai ou de uma mãe que tenham Alzheimer entre tantas outras situações recordando que ainda recentemente foi aqui apresentada na Assembleia a agenda do trabalho digno e no século XXI falar em trabalho digno também é falar no direito no apoio à família no direito à saúde e ao restabelecimento de qualquer situação de doença e sabendo que foi apresentada uma contestação nomeadamente por parte de algumas entidades aqui presentes junto da Provedoria de Justiça uma vez que consideram e bem que estas alterações não obedecem ao princípio da garantia da efetivação dos direitos fundamentais e também expuseram isso mesmo à Assembleia da República gostaríamos desde logo de perceber que tipo de consequência é que esperam retirar daqui por outro lado também não sendo a mobilidade por doença um concurso nem pode ser encarado como tal porque as especificidades das diversas situações assim o exigem parece-nos que nunca estará garantida a estabilidade e a equidade necessária para quem necessita deste regime e gostaríamos e gostaríamos de perceber até daquilo que possa ter sido o diálogo com o Governo que expectativas é que têm do ponto de vista legislativo e bem sabendo que como foi agora ainda agora referido pelo Sr. Deputado do PCP este diploma já está em vigor mas daqui poderá resultar um conjunto de alterações e pelo menos assim o esperamos e se houve ou não abertura para este diálogo e que medidas e alterações propõem em concreto a este regime para que não haja esta violação destes princípios constitucionais como sendo o princípio da igualdade da saúde e das legítimas expectativas dos docentes nós temos também um envelhecimento da classe docente que é significativo isto irá agravar não só do ponto de vista da necessidade de recorrer a este mecanismo mas também da falta de professores nas escolas e portanto sabemos que é um problema estrutural que está por resolver não é o que nos traz aqui hoje é esta auscultação mas de qualquer das maneiras temos isto presente na nossa ação política porque estamos evidentemente ao vosso lado nesta preocupação e naquilo que tem que ser respostas para cada situação uma coisa são os concursos públicos para a colocação coisa diferente é o acesso a este mecanismo da mobilidade por doença que deve ter o objetivo a que se propõe muito obrigada muito obrigado senhora deputada também para ser concisa no tempo agradeço e passava de imediato a palavra à senhora deputada Joana Mortágua do Bloco de Esquerda para os seus 3 minutos de intervenção muito obrigada senhor presidente o nosso receio e agora fundado pelos vários contributos que aqui deixaram é que a alteração das regras da mobilidade por doença não só exponham os docentes e as famílias dos docentes a situações de sofrimento e situações de risco mas também que por cada docente que acabe por não ter solução no regime de mobilidade e que tenha que recorrer a uma baixa médica signifique também menos docentes na escola pública e que portanto muito longe de resolver o problema que eventualmente gostaria de resolver acabe este novo regime por agravar os problemas do sistema deixando muita gente de fora criando muitas muitas arbitrariedades criando também um novo conceito em que a mobilidade por doença deixa de ser um direito e passa a ser um regime de concurso portanto em relação aos quais nem todos os professores podem aceder nas mesmas circunstâncias e que depende de outro tipo de considerações nós a única dúvida que se que nos que permanece para nós e já foi aqui colocada tem a ver com o compromisso do Ministério que assumiu aqui na audição junto da Assembleia de que analisaria caso a caso os professores que não fossem abrangidos pelo novo regime de mobilidade é um pouco surpreendente e é com alguma incredibilidade que perspectivamos essa possibilidade porque quer dizer o mesmo Ministério que não quis analisar caso a caso as putativas suspeitas de abuso sobre o regime de mobilidade diz agora que vai analisar caso a caso e a tempo a mobilidade de todos os docentes que fiquem fora do regime mas que devam por razões de justiça e de direito devam ter acesso a ele no entanto parecemos que além das questões que foram aqui colocadas é também aí que temos de fincar a nossa perspectiva e intervir junto do governo e estamos sobretudo muito preocupados em perceber os efeitos práticos desta medida muito obrigado senhora deputada chegamos agora à parte final em que cada uma das entidades vai ter algum tempo para responder não são os tempos todos iguais como já perceberam e a primeira a primeira entidade a ter oportunidade de responder tem 12 minutos que para que é o conselho de escolas e neste caso é o doutor António Castelo Branco muito obrigado senhor presidente senhores deputados senhoras deputadas o conselho das escolas desde o primeiro momento que como é público contestou este diploma porque percebendo a necessidade do mesmo já que há uma como frisei na iniciativa aliás é do conhecimento público há uma grande discrepância geográfica nas colocações e nas necessidades de docentes e neste momento há uma grande falta de professores que se vai agravar a cuja tendência é agravar-se nos próximos anos ora uma das causas identificadas para a falta de professores em alguns sítios é precisamente a mobilidade não apenas a mobilidade por doença mas também a mobilidade estatutária porque há professores a exercer funções em vários organismos do ministério em várias instituições em várias associações por outro lado há ou houve foram identificados os casos de inúmeros professores em mobilidade por doença em algumas escolas com correspondente correspondente que não tem correspondência nenhuma como é óbvio falta noutras zonas como eu frisei anteriormente iria falar tentar responder àquilo que foi apresentado pelos senhores deputados e pelas senhoras deputadas que falaram como sou a senhora deputada Bruno Aragão se o modelo se tornou ou não uma forma de colocação neste momento tal como está poderemos correr esse risco eu tenho a esperança que o senhor ministro agora com a análise casuística dos casos verifique e como frisei na intervenção anterior é preciso fazer um levantamento das situações é preciso agora identificarmos o que é que este diploma veio provocar quais foram os professores que ficaram prejudicados no acesso à mobilidade por doença que teriam direito e isso penso que o mecanismo vai ser a apresentação da reclamação dos docentes penso que será esse e portanto depois desse levantamento terão que ser estudadas situações para colmatar e eventualmente futuro otimizar o modelo nós compreendemos a necessidade da alteração do despacho tal como ele estava mas consideramos também que os termos em que foi feito não são os mais corretos porque poderá inibir a mobilidade por doença de alguns colegas como vimos também aqui ser o caso portanto respondo os casos concretos e as situações anómalas as situações anómalas cabem no caso da fiscalização e nós temos uma inspeção geral de educação e ciência que poderá também poderá e deverá intervir nesses casos e teremos juntas médicas que poderão ser e deverão ser convocadas para verificar sempre que seja o caso por exemplo se houvesse um mecanismo como no parecer do conselho de escolas se aponta que os professores que requerem mobilidade por doença poderão ser convocados para a junta médica durante o ano para verificar se reúnem ou não as condições ou se houve eventual fraude e essa fraude pode ser do professor ou pode ser do médico não sei não quero levantar suspeita sobre ninguém mas caso isso aconteça então tem que se agir nesse sentido portanto isso é algo que o conselho das escolas também sempre defendeu agora como conciliar os casos concretos e as situações anómalas penso desculpem os casos não é as situações anómalas eu iria responder como conciliar o excesso de docentes nos sítios com a falta de docentes neutros com a necessidade da mobilidade por doença de alguns docentes isso é algo que temos que pensar bem eu penso que com os vários parceiros tem que se estudar uma solução deve-se ser estudado podemos partir deste diploma de que todos somos críticos mas portanto encontrar uma solução que permita que não haja escolas com 200 e tal professores colocados em mobilidade por doença e depois haja falta de professores noutro sítio não estou a dizer que eles não fazem falta mas provavelmente haverá por exemplo não é o caso da colega que aqui falou que não se pode deslocar mas haverá colegas que eventualmente poderão ficar por exemplo na área de Lisboa distantes dois, três, cinco quilómetros entre uma escola e outra e poderá ser dividido por isso é que isso tem que ser analisado consoante o problema de cada professor no novo modelo de recrutamento e colocação de professores eu acho que urge fazer o novo modelo de recrutamento e colocação o modelo atual está completamente escutado tem sido remendado tem havido todos os anos alterações para suprir ou faltas no sistema ou para responder a algumas irregularidades que se têm verificado portanto já há vários anos é esta parte que o diploma tem sofrido várias alterações e o caso dos horários incompletos agora se contam depois deixam de contar depois tornam a contar o caso de sei lá das contratações de escola tudo isto urge parar e pensar e fazer um novo diploma algo que seja bastante discutido e que vá ao encontro das necessidades das escolas que responda também às necessidades dos docentes terem legitimamente ou poderem ficar legitimamente perto da sua área de residência o que também se me afigura bastante difícil porque nós sabemos que mesmo os professores que estão em formação estão no norte do país não estão em Lisboa e Valdotez portanto é uma situação muito complicada o resolver a falta de professores na região de Lisboa e Valdotez e no Algarve porque os professores querem os que são cá colocados querem ir para o norte onde estão as famílias isto é complicado porquê também porque quando eu fui para a professora nós entrávamos para o quadro relativamente novos e portanto poderíamos mudar de residência e constituir a família no sítio onde éramos colocados e temos muitos professores das várias zonas do país em mobilidade em outros sítios como existem todas as profissões agora com professores com 40 e tal anos 50 anos alguns quando são colocados numa escola quando entram para o quadro tem a vida toda deles constituída num determinado sítio portanto é mais difícil que é completamente impossível estar a pedir a esses professores que agora venham para cá e tragam a família toda o cônjuge tem que deixar o emprego ou tem que se mudar para cá estas são situações que nós temos nós temos neste momento uma situação muito grave que tem a ver com a falta de professores a falta de pessoas a escolher a optar pela profissão e que temos que penso que o governo penso não tenho a certeza que o governo está atento a isso e que está a pensar em discutir esta situação a profissão tem que ser mais atrativa tem que se arranjar condições para que os professores venham para o ensino para que as pessoas escolham a profissão e temos que garantir um sistema de recrutamento e colocação de professores mais justo e que permita que sejam tanto quanto possível aproximar-se da residência essa parte não sei porque é quase impossível se nós temos 10 mil professores num sítio onde faltam 5 mil e depois temos 3 mil no outro onde faltam 10 mil é um bocado difícil fazê-lo mas tem que se conversar tem que se pensar como é óbvio estou a falar de cor peço desculpa senhoras e senhores deputados porque mas é um facto que com que todos nós lidamos e nós à frente das escolas temos esse problema e o facto é que na região de Lisboa e Valdotejo o meu agrupamento é em Sintra no Conselho de Sintra e tivemos o azar de em fevereiro falecer uma professora portuguesa e em março uma outra ficar doente e não conseguimos substituí-las até final do ano com o nono ano a ser distribuída as turmas as aulas por outros professores portanto sem conseguir assegurar as aulas todas mas com o mínimo e quem diz o português aconteceu com o inglês também portanto noutros sítios eventualmente haverá professores destes grupos de recrutamento a mais até sem horário mas estão noutras zonas do país não onde estão a fazer falta portanto há que olhar há que arranjar um sistema de incentivos quaisquer penso eu para que permita que os docentes possam deslocar-se para a zona para as áreas onde fazem falta depois a senhora deputada Cláudia André também colocou algumas questões como se o Ministério se o seu Ministro e o seu Secretário de Estado garantiram que todos os casos que não se encaixariam seriam considerados ele deu-nos essa garantia e penso que a DGAI está a responder também nesse sentido aos docentes quando os docentes colocam questões através do E72 que é a plataforma que temos agora de contato direto com a DGAI a resposta que recebem é sim senhora para apresentarem o caso que casuisticamente vão ser considerados no caso dos colegas cuja situação não se enquadra no diploma e que necessitam comprovadamente da mobilidade salvo aguardar que todos os docentes sejam colocados onde faz falta é um bocado difícil portanto é aquilo que eu digo porque os docentes que estão doentes precisam de um determinado uns que estão doentes precisam de determinadas condições para poder continuar a desenvolver o seu trabalho porque os que estão doentes e não podem desenvolver o seu trabalho estão de baixo e tanto lhes faz estar no Algarve como no Minho o que interessa são os outros que precisam de acompanhamento e infelizmente a idade média dos professores aumentou muito com isso vem também o aumento das situações de doença e as faltas e as necessidades da mobilidade não me compete a mim dizer se 8 mil professores em mobilidade são muitos são poucos são 3 mil não sei não faço ideia eu parto do princípio que toda a gente faz porque precisa referindo aqui também àquilo que disse o senhor deputado Gabriel Amitar Ribeiro devo dizer que tem razão numa coisa isto tudo tem a ver com a escola nós não podemos como eu próprio anteriormente referi se há falta de professores isso vai afetar tudo portanto há uma mobilidade estatutária a partir do momento que há uma mobilidade por doença que como é óbvio vai deslocar os professores onde fazem falta para professores onde estão para sítios onde estão a mais precisamente pela residência por aquilo que eu disse é óbvio que há sempre muitos constrangimentos que vão resultar daí portanto tudo tem a ver com tudo a colocação a própria mobilidade por doença a mobilidade estatutária pronto tudo isso está interligado quanto a senhora deputada Diana Ferreira também colocou que faça o que é que se poderá fazer e se o ministério considerou as preocupações manifestadas relativamente em relação ao conselho das escolas que nós tivemos uma reunião com o senhor ministro e o senhor ministro referiu-nos que estava tinha que legislar havia urgência em legislar mas que iriam depois ser consideradas todas as coisas iria ter em conta todas as preocupações levantadas e todos os casos que não pudessem ou que tivessem perdão porque não coubessem dentro do diploma para ser analisados a preocupação do senhor ministro é a falta de professores em determinadas zonas do país e em um eventual alargamento da mobilidade por doença como é óbvio tem todos estes condicionantes e estas causas também referidas vou terminar já senhor presidente apenas agradecer também às senhoras deputadas Inês Sousa Real e Joana Mortágua e é verdade concordo com ambas não pode ser regime de concurso se a mobilidade por doença tem que ser atribuída a quem dela necessita muito obrigado muito obrigado doutor António Castelbranco passamos agora para a última intervenção que é do doutor Mário Nogueira que tem 5 minutos e meio para e eu acho que chega perfeitamente chega chega já foi quase tudo dito só dizer uma coisa este modelo se tornou ou não uma forma de colocação eu penso que não porque é assim se nós verificarmos que o ano passado eram 8.800 professores que estavam em mobilidade por doença e este ano houve 7.500 professores se nós acrescentarmos estes 7.500 os que entretanto se apresentaram os que entretanto obtiveram uma colocação pronto que já lhes não obrigou a esta deslocação os que entretanto tinham determinado tipo de situação de doença ou por exemplo acompanhavam um familiar que faleceu ou que entretanto ultrapassaram o problema e todos aqueles que estão impedidos eu diria que o número é rigorosamente igual ao do ano passado quer dizer podem ser menos uns mais uns agora o grande problema já aqui foi colocado é que nós não sabemos quantos destes 7.500 é que vão ser colocados porque como as cotas das escolas são 10% e a concentração dos professores é no centro-norte e norte porque é de lá que eles são é lá que eles vivem é lá que eles têm o filho ou o pai ou a mãe ou alguém que acompanham portanto o que vai acontecer é que efetivamente em muitas destas escolas vai haver logo uma redução porque não há lugar para eles todos e uma segunda redução porque esta foi das questões que nós mais insistimos com o Ministério foi que ao menos os 10% não obrigassem a grupo de recrutamento porque aquilo que nós vamos ter são vagas que vão ficar por preencher nas escolas e professores com doenças que vão deixar de ser colocados nas vagas porque não são e como dizia-se aqui daquele grupo e portanto se o professor que está com uma situação oncológica gravíssima é um professor de filosofia mas a vaga é para um professor que era lá necessário do primeiro ciclo fica a vaga e fica o professor de fora isto não tem sentido nenhum foi o que nós quer dizer dentro daquilo que já estava nós até chegámos a dizer ao Ministério mas ao menos faço o seguinte ocupada a componente letiva ocupadas as vagas e sobrando vagas e sobrando professores deixem ir para lá outros mas não e portanto estes 7.500 não sabemos em quanto é que isto vai dar mas é bastante menos mas depois coloca-se ainda aí outra questão que é assim então em todos aqueles casos que eu acho que não há alternativa mas todos aqueles casos que agora vão ser por exposição à margem de concurso em primeiro lugar que escrutínio é que vai haver em relação a estas situações que eu acho que é inevitável que sejam apreciados mas ou seja um professor que foi ao eu gosto de concurso um professor que foi ao concurso que não obteve vaga e que não teve a deslocação o que é que vai dizer quando alguém que não pôde ir ao concurso e fez uma exposição e a obteve obteve é justamente e tem que ser assim mas ele ficou de fora porque não havia ali vaga ainda pode depois também fazer ele uma exposição a seguir porque então e mais como é que se vai no meio de estudos crutinar que afinal tão rigorosos que queremos ser através dessas exposições esse rigor existe da mesma forma é porque isto deixa de haver aqui um escrutínio ou seja ou será que o Ministério vai ver estas exposições e depois de ver as exposições embora reconheça a necessidade ainda vai ver mas agora espera lá tem que ver se tem uma vaga lá naquela escola para ti ainda vai fazer isso a seguir isto não tem sentido nenhum isto não tem sentido nenhum desculpa porque é mesmo assim ou seja está aqui criado um imbróglio que fomos muitas vezes todas as organizações chamamos a atenção para isso isto nós o que vamos ter é um aumento efetivamente do número de baixas médicas porque muitas das pessoas não vão aguentar e é que a taxa de incidência de doenças incapacitantes nos professores segundo o Ministério da Educação era de 7% e a taxa de incidência de doenças incapacitantes na população portuguesa é de 8.2 é pá se fosse 15% dos professores para o 8.2 na população é lá aqui qualquer coisa mas é que estava abaixo e segundo dados do Ministério portanto o que é que nós esperamos desta audiência e para terminar é que este ano todos os casos sejam resolvidos e ninguém fique de fora de quem efetivamente precise e que seja aberta a possibilidade de os que são por concurso são por concurso e os que não puderem ser por concurso que haja uma apreciação porque senão é muito injusto que aqueles que não puderam concorrer e bem possam expor e ainda ser colocados e os que puderam concorrer mas não obtiveram vaga fiquem de fora porque depois cria-se aqui uma injustiça de segundo grau e em segundo lugar é que este problema este decreto-lei como dizia o Sr. Presidente da República quando o promulgou vai-se experimentar dois anos e depois logo se avalia isto não pode ser experimentado dois anos quer dizer isto está visto os problemas que ele tem e portanto que se resolvam este ano todos os problemas e que para o ano se faça alguma coisa que torne úteis às escolas e ao sistema educativo do país estes professores porque a maior parte destes professores podem dar aulas em alguns casos podem quando não podem dar aulas estar em bibliotecas estar em apoio com pequenos grupos não podem ter é uma turma de 30 mas podem dar apoio a pequenos grupos podem fazer coadjuvações podem coordenar projetos a pior coisa até do ponto de vista psicológico para eles que lhes pode acontecer é ter de ficar em casa de Baixa América isso é que não deve acontecer e é um desaproveitamento isto foi chamado à atenção vezes sem conta ao Ministério da Educação parece-nos que aquilo que também terá acontecido é que no meio disto tudo também se meteram aqui as finanças mas eu sinceramente não percebo o que é que se ganhou ou se perde com isto até porque isto teve algum tempo para passar inclusivamente no Conselho Secretário de Estado Chegámos ao fim desta audição eu quero agradecer novamente a todas as entidades que estão aqui connosco à Associação Sindical de Professores Licenciados ao Conselho das Escolas à Federação Nacional de Educação e à Federação Nacional dos Professores a vossa presença aqui esta é uma das últimas vezes em que a Comissão se reúne antes de acabarmos o termo portanto foi mesmo na parte final finalmente conseguimos tê-los cá todos para poderem transmitir as vossas preocupações agradeço a vossa disponibilidade e a todos os deputados e deputadas principalmente àqueles que têm que andar a correr de um lado para o outro agradeço também poderem estar aqui nesta reunião e como será a última vez que esta Comissão se reúne neste período neste período também desejo a todos ainda vamos ter plenário amanhã e depois os trabalhos ainda não acabaram mas na Comissão já acabaram desejo a todos umas férias muito, muito agradáveis com muito pouco calor e que muitos destes problemas possam ser ultrapassados a todos o melhor para as férias muito obrigado a todos a todas a todos Obrigado.